O senhor Jardim hoje tem uma prevenção de estimada em 600 mil, campeão do campeonato nacional do campeonato, mas estamos em primeiro lugar, em primeiro lugar, o presidente do campeonato do campeonato do campeonato. Boa! Vai pegar o cara branco aqui, né? Boa! Vai pegar o cara branco aqui, né? 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 Olha! Vai pegar o cara branco aqui, né? Brasileiro! Brasileiro! Boa! É a apresentação da senhora Jardim hoje, é a presidente do campeonato, eu acho que ele está ligado no time. Obrigado.